Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, também a vereadora, a imprensa escrita e falada, aqueles que nos encontram nos acompanhando pela internet, também pela rádio Cacique, no dia de manhã, principalmente meus pais, que sempre estão atentos, sempre participando da sessão camarada através da rádio Cacique. Um beijo para eles, meus cumprimentos a todos que se encontram conosco. E hoje, depois de um discurso tão lindo e tão emocionante, também deixo a gente de coração partido, Rodrigo. Parabenizo já... Me emocionei já, Eduardo, você me conhece. Parabenizo o doutor Flávio, pelo sugesto de carinho pelo servidor e nosso amigo Eduardo. Até comentei com o Serrano, pela primeira vez que te vi na Câmara Municipal, fui lá na 15, no prédio. Quando eu chego, deparo com aquele moço simpático, com as coisas dos seus afazeres ali para o trabalho. Aí eu olhei e só pensei, esse rapaz é de futuro. O tempo dele aqui com a gente vai ser pouco. Até comentei com as meninas, devido à sua postura, enfim, você veio para esta casa com esse exemplo de pessoa, uma pessoa imparcial nesta casa, que atendeu a todos e sempre esteve à disposição, todos quantos que te procuraram, até mesmo além do seu trabalho, existindo nesta casa. Então, só resta dizer para você, é pedir desculpa por alguma coisa, que nos deixou nesse longo de sete anos e meio aí, ou quase oito anos juntos, mas faço boa de sucesso para você, onde que você esteja, que Deus te abençoe no seu trabalho, e que seja muito bem-sucedido, além do que você imagina, porque você merece. Parabenizo a sua família, o paizão, a mãe, por este filho e também as suas irmãs, as suas irmãs que você tem, essa família querida, a qual tem um apreço muito grande, que através de você passei a conhecer os seus pais. Então, parabéns a essa família, que Deus possa o abençoar de uma maneira maravilhosa. Independentemente de ser vereador ou não, conte comigo, eu estou sempre ao seu lado, você é uma pessoa que mora no meu coração. Que Deus te abençoe você, digo, ricamente. Seu presidente gostaria de solicitar, ou seja, após estarei passando para Laisa, que eu esqueci de pegar o nome da senhora, por nome completo, mas estarei passando para Laisa, após que seja encaminhado ao ofício de pesares, essa família do bairro do Moreto, que passa por um momento difícil, ruim, pela perda do seu antequerido. Sobre o presidente, gostaria de ressaltar, apesar que vai para esta hora do dia de votação, mas gostaria de tecer comentário, a respeito do requerimento, a respeito do requerimento, que acho até desnecessários, mas é uma forma que a gente pode ter uma resposta do Poder Executivo da maneira que tem sido tratado os trabalhos, principalmente do setor da cultura, e como presidente foi um grande secretário de cultura do nosso município, na gestão de Carlos Bursari, sabe muito bem e conhece muito bem os anseios da população pelo aspecto de cultura, de eventos na nossa cidade. e hoje temos aí encerrando, praticamente encerrando, o segundo mandato do seu prefeito e que deixou muito a desejar no sentido do avanço de eventos culturais na nossa cidade. Temos pontos e pessoas importantes a ser exploradas, digo, sobre eventos como a Terceira do Amaral, muitos outros por aí, que têm história, e que muita cidade faz eventos com a participação gigantesca de pessoas, explorando aquilo que há no nosso município. E a nossa própria terra, que deveria valorizar, que deveria fazer investimento, que deveria voltar a esses anseios da população, temos um executivo que dorme, que está no último ano de mandato dele, de oito anos de mandato, e ainda continua naquela sonolência, sem voltar a atenção por uma coisa tão necessária para o nosso município. Nós temos um parque ecológico que deveria ser muito bem explorado, que foi feito um investimento ali, fica próximo da casa do novo vereador Jurandir, e também da minha casa também. Nós percebemos que, uma vez que ele fez, mas aquilo que se destacava politicamente, se falando, ele percebeu o número de pessoas que ali participaram, mas simplesmente se focou por um sentido político, e não por um interesse de deixar isso para que a população capivariana pudesse participar, e não até mesmo de ir para outros municípios, como a americana, temos o parque ecológico americano, que a gente vai lá, o que se encontra de capivariano dentro daquele parque lá, não é brincadeira. Mas por quê? Porque nós não temos opressão. Ou você vai para um shopping, ou vai para a americana, ou vai para outro lugar, porque capivari não tem nada, porque nós não temos um executivo que se preocupa com isso. Temos o deputado federal, o deputado estadual André do Prado, que há anos, pode dizer assim, já há dois anos, que está solicitando documentação para que coloque capivariana na cidade de interesse turístico, e ele manda outro ofício que é até vergonhoso para a gente, ele diz, com os meus cordiais cumprimentos, venho-me do presente para retirar o pedido corrido do ofício 431-229 de minha autoria, a qual seja enviado a este gabinete a documentação abaixo listada nos termos da lei complementar 126-61 de 2015, com maior brevidade possível, porque os trâmites da propositura em epígrafe prosseguem nessa casa de leis. Ou seja, o deputado está com mais de um ano com o projeto de capivari para ser apresentado na Assembleia, em votação, colocando o capivari com interesses turísticos a outra cidade, que é, na mesma época que ele apresentou esse projeto, foi apresentado, senhor presidente, cidades receberam 600 mil, 800 mil, mais de um milhão de reais para investimento, e capivari simplesmente sequer deu o manifesto dos documentos que a gente está, que necessita para que seja aprovado esse projeto de lei. Estive com o vereador Serrano, até protocolando o ofício, não é, Serrano? com o secretário, nós não tivemos resposta, porque eu faço parte precisamente da oposição, mas projetos importantes para o município, sequer nunca vou ter contas, senhor presidente. Tivemos trabalhos aqui, mesmo sendo oposição, a V.S. sabe do nosso comportamento a esse município, mas o Serrano é uma pessoa que sempre esteve com o prefeito e sequer temos uma resposta desse documento em que se falta. temos um secretário de Cultura, como a vereadora Gil sempre comenta, que tem secretários que não sei o porquê, o que está fazendo, o que ocupa, simplesmente recebendo o seu salário e sem nenhum benefício para a população, sem nenhum retorno disso para a população. E por isso fiz esse requerimento, porque eu quero saber o motivo e o que pega, o que falta para que possamos entregar ou, apesar de ter encaminhado para a gente, esse ofício também foi encaminhado ao gabinete do senhor prefeito. Além do deputado notificar a Câmara Municipal solicitando essas informações, foi encaminhado também para o gabinete do senhor prefeito. Mas a gente não percebe o retorno para o vereador, a gente não percebe, não deu um retorno sequer para o gabinete do deputado. Quais são as razões, quais os motivos em que não é encaminhado essa documentação? E oito anos, oito anos do prefeito ocupando o cargo como prefeito e como também o secretário atuando até então, que vi por parte de informações de jornais, não nada oficial, que ele estava pedindo aí a sua demissão do cargo, não sei se isso é verdade, mas que seja a pessoa que venha ocupar esse cargo, não somente o cargo de cultura, uma pasta tão importante, tão rica e tão carente, porque nós temos uma população carente de cultura, de eventos culturais, possamos dizer assim, e que realmente passou, Benilton, se passou e deixou a população aí simplesmente nos desejos destes eventos culturais que a vossa excelência sabe muito bem que foi um grande secretário na época do prefeito ex-prefeito Carlos Borsari. Para finalizar, senhor presidente, último assunto, tinha mais outro, mas o tempo passa tão rápido, mas voltado ao novo vereador, vereador Binga, não deixa perder a benção, eu e o vereador Binga estávamos no centro da cidade e de repente parado por munícipe, duas mulheres totalmente revoltadas, mas uma querendo falar e a outra, não, não vamos falar porque eu não quero perder minha benção, eu não quero sair da graça, ela dizendo, da revolta em que ela estava da cidade abandonada, da cidade que está, mas a reclamação dela, além de citar tantas coisas, o foco dela foi o cemitério, o local abandonado, Binga está presente ali e falou um monte para a gente, disse, pode falar porque estamos aqui para ouvir e é um dever dela e um dever nosso de passar isso ao setor responsável que tem, mas aonde que uma senhora disse, eu nem vou comentar nada disso, vou abreviar se prender um minuto, porque eu não quero perder a graça, porque se o senhor prefeito ela quer dizer ele, se não respeita nem os vivos, vai respeitar os mortos? Binga estava presente, essas foram as frases que ela citou, se o senhor prefeito não respeita nem os vivos, vai respeitar os mortos? E por isso um cemitério totalmente abandonado e queremos pedir, e até mesmo o operador, Binga, vamos cobrar, Binga, porque ali há esses sentimentos, ali existem pessoas como recentemente e todo dia está indo, são pessoas que estão ali, muitos corações naquele local e que merecem o respeito, por mais, seu prefeito, que ela disse, essa senhora disse, que a vossa excelência não respeita nem os vivos, quanto menos os mortos, mas faça a sua parte, cobra do setor responsável e dá um cemitério digno para com essa população, pelo menos, nesse momento ruim, triste, que é o momento de partida. Peço desculpa, seu presidente, pelos minutos que... e nem o primeiro para o início que você faz milagreor ou menos que o profundidade ou menos que o se... Acem